Você sabe como funciona um alto-falante? No vídeo como construir alto-falantes com um HD velho, nós mostramos como eles funcionam e de quebra ensinamos como você pode aproveitar um HD antigo para reproduzir som. O que faremos hoje é um pouco diferente. Vamos criar um alto-falante a partir do zero. E o melhor de tudo, utilizaremos objetos simples, baratos e fáceis de encontrar. Os materiais que iremos precisar são imãs, fita crepe e fita dupla face, fio de cobre esmaltado, aproximadamente 2 metros, preferencialmente AWG30, tesoura, cola quente, um prato de isopor, papel sulfite e cartolina. No nosso caso, utilizamos 4 imãs cerâmicos de 100 por 50 milímetros cada. Os de neodímio são mais eficientes por serem mais poderosos. O tamanho e o formato também não importa, desde que a bobina seja construída de acordo. O primeiro passo é cortar duas tiras de papel sulfite do mesmo tamanho do conjunto de imãs. A primeira deve ser cerca de duas vezes mais comprida que a segunda. Depois de preparar o sulfite, vamos cortar a cartolina. Precisamos de dois pedaços de papel de aproximadamente 8 por 5 centímetros cada, que é o tamanho médio de um cartão de visitas. Agora nós dobramos esses pequenos papéis ao meio para criar uma espécie de mola. Agora vamos enrolar a primeira tira de papel no conjunto de imãs. Ela precisa ficar bem justa. Depois de enrolada, um pedaço de fita crepe servirá para fixar tudo. A segunda tira deve seguir o mesmo procedimento. O próximo passo é muito importante e deve ser executado com calma. Vamos enrolar o fio de cobre no nosso conjunto de imãs. Deixamos uma sobra de aproximadamente 10 centímetros e então começamos a enrolar. Serão necessárias cerca de 60 voltas. O fio pode ficar sobre si mesmo, mas é importante destacar que ele deve estar firme. No final, prendemos tudo com fita crepe e deixamos sobrar mais um pedaço de cerca de 10 centímetros, como no início. Depois de enrolar o fio, com muito cuidado retiramos o imã. E agora tiramos a primeira camada de papel, que deve sair facilmente. A nossa bobina está pronta e deve estar com um pouco de folga. Veja que ela encaixa no conjunto de imãs sem prender. Isso é importante, pois é o movimento entre eles que fará o som ser reproduzido. Agora é preciso colar a bobina que acabamos de construir na parte traseira do prato de isopor, bem no centro. Colamos também nossas molas feitas com cartolina, uma de cada lado e mantendo tudo em paralelo. O que sobrou da cartolina será a base do nosso alto-falante. Vamos colar o conjunto de imãs com um pedaço de fita dupla face bem no centro. Colocamos um pouco de cola na outra parte das molas de papel e encaixamos o alto-falante na base. Como podemos ver, a bobina fica suspensa sobre o imã. Em seguida, prendemos os fios e com um isqueiro, removemos o verniz protetor de suas pontas. Agora vem a melhor parte, os testes. Conectamos os fios à saída de som de um receiver e colocamos uma música para tocar. Os resultados são impressionantes para um alto-falante artesanal construído com um prato de isopor. Mas lembre-se, os alto-falantes profissionais possuem um sistema que dissipa o calor produzido pela bobina, ao contrário desse. Portanto, não exagere nos graves ou tudo vai pegar fogo. Somente por curiosidade, construímos um segundo modelo, um pouco mais Frankenstein que o primeiro. Se você já teve um carrinho a pilhas, certamente já viu um motorzinho desses dentro do brinquedo. O princípio do funcionamento dele é o mesmo, uma bobina com imãs em volta. Colamos o motor no centro do prato de isopor e ligamos os fios na saída de som do receiver. A qualidade sonora não é a mesma, mas é interessante ver como tudo funciona. E como tudo funciona? Explicamos algo parecido quando fizemos o alto-falante no HD, lembra? Então, um alto-falante é formado por uma bobina, um cone de papel e um imã. Quando a bobina recebe o sinal elétrico, ela movimenta-se várias vezes por segundo em relação ao imã que fica preso no fundo. O cone de papel, então, movimenta o ar, criando o som que ouvimos. O nosso modelo rudimentar reproduz esse sistema com muita precisão. A diferença é que a qualidade do som não é a mesma devido às condições. De qualquer maneira, não é muito mais divertido aprender a construir o seu próprio alto-falante do que apenas ver na teoria como ele funciona. Este foi mais um Área 42 e até nosso próximo vídeo. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.